Lições de logística na luta entre popó e bão-bão, competição, eficiência e estratégia. A luta entre popó e bão-bão, além de ser um evento esportivo, também pode fornecer algumas lições de logística. Aqui estão algumas possíveis lições que podem ser extraídas. Planejamento de eventos. O sucesso do evento depende de um planejamento meticuloso. Desde a escolha do local até a promoção e organização do evento, é essencial coordenar todos os aspectos para garantir uma experiência positiva para os participantes e espectadores. Gerenciamento de riscos em eventos esportivos. Especialmente lutas, há sempre um elemento de risco envolvido. É crucial identificar e mitigar esses riscos para garantir a segurança de todos os envolvidos. Isso inclui medidas de segurança para os lutadores, a equipe técnica, os espectadores e outros participantes do evento. Logística de equipamentos. A logística de transporte e manuseio de equipamentos esportivos é fundamental para garantir que tudo esteja pronto para o evento. Isso inclui o transporte seguro de luvas de boxe, ringue, equipamentos de transmissão, entre outros itens necessários para a realização da luta. Gerenciamento de multidões. Eventos esportivos costumam atrair grandes multidões, o que requer um planejamento cuidadoso para lidar com a logística de estacionamento, controle de multidões, segurança e acesso aos locais. Comunicação e marketing. A promoção eficaz do evento é essencial para atrair espectadores e garantir o sucesso financeiro. Isso envolve estratégias de marketing, publicidade e comunicação para alcançar o público-alvo e gerar interesse na luta. Gestão de conflitos. Como visto na luta entre Popó e Bombon, os eventos esportivos podem gerar rivalidades e conflitos entre os participantes. É importante ter protocolos em vigor para lidar com situações de conflito e garantir que o evento transcorra de forma segura e ordenada. Essas são apenas algumas das lições de logística que podem ser aprendidas a partir da organização de um evento esportivo como a luta entre Popó e Bombon. A luta entre Popó e Bombon oferece várias lições valiosas que podem ser aplicadas não apenas no mundo do esporte, mas também na vida cotidiana. Determinação e foco. Popó demonstrou uma determinação inabalável desde o início da luta. Sua concentração e foco no objetivo foram fundamentais para alcançar a vitória em tão pouco tempo. Na vida, isso nos lembra da importância de definir metas claras e permanecer focado nelas, mesmo diante de adversidades. Respeito pelo oponente. Apesar das provocações mútuas antes da luta, Popó mostrou respeito pelo seu oponente, reconhecendo a contribuição de Bombon para o evento e sua habilidade como lutador. Isso nos ensina que, mesmo em situações competitivas, é essencial manter o respeito pelo outro. Humildade na vitória. Após a luta, Popó demonstrou humildade ao reconhecer o papel de Bombon na promoção do evento e ao não menosprezar seu oponente. Isso nos lembra que a humildade é uma virtude valiosa, mesmo em momentos de vitória e sucesso. Superar adversidades. Bombon enfrentou uma derrota rápida e decisiva, mas sua tentativa de continuar lutando apesar das dificuldades mostra a importância de perseverar diante das adversidades. Na vida, encontrar maneiras de superar desafios e continuar avançando é essencial para o crescimento pessoal. Comunicação assertiva. As palavras de Popó após a luta destacam a importância da comunicação assertiva. Ele expressou claramente seus sentimentos em relação ao comportamento de Bombon, estabelecendo limites e defendendo sua honra e a do esporte. Isso nos ensina que é fundamental comunicar nossos sentimentos e posições de forma clara e respeitosa. Essas são apenas algumas das muitas lições que podem ser extraídas da luta entre Popó e Bombon. Elas destacam valores como determinação, respeito, humildade e perseverança, que são essenciais para o sucesso em diversas áreas da vida. A luta entre Popó e Bombon também oferece algumas lições valiosas quando aplicadas ao empreendedorismo. Identificar oportunidades de mercado. Popó reconheceu a oportunidade de participar do evento Fight Music Show 4 e aproveitou sua experiência e habilidades como lutador para agregar valor ao evento. No empreendedorismo, é essencial identificar oportunidades de mercado e capitalizá-las com base em suas próprias competências e recursos. Marketing e promoção Bambon desempenhou um papel crucial na promoção do evento, atraindo o público e gerando interesse. No mundo dos negócios, o marketing eficaz e a promoção adequada são essenciais para alcançar o sucesso. Isso inclui entender seu público-alvo, comunicar efetivamente o valor de sua oferta e construir uma marca forte. Competição e diferenciação A competição entre Popó e Bombon destacou a importância de se diferenciar no mercado. Popó aproveitou sua reputação como lutador renomado para se destacar, enquanto Bombon explorou sua popularidade e habilidades de promoção. No empreendedorismo, é crucial encontrar maneiras únicas de se destacar da concorrência e oferecer valor adicional aos clientes. Resiliência e adaptação Assim como na luta, os empreendedores enfrentam desafios e obstáculos no caminho para o sucesso. A resiliência e a capacidade de se adaptar a situações adversas são fundamentais para superar esses desafios e continuar avançando em direção aos objetivos. Colaboração e parcerias Apesar da competição na luta, as equipes de Popó e Bombon mantiveram uma postura tranquila no pós-luta. No empreendedorismo, colaborações e parcerias estratégicas podem ser vantajosas para alcançar objetivos comuns e expandir os negócios. Essas parcerias podem ajudar a aproveitar recursos adicionais, alcançar novos mercados e fortalecer a posição no mercado. Essas lições da luta entre Popó e Bombon destacam a importância de identificar oportunidades, promover efetivamente seus negócios, diferenciar-se da concorrência, superar desafios e colaborar com outros para alcançar o sucesso no mundo do empreendedorismo. A luta entre Popó e Bombon oferece várias lições valiosas que podem ser aplicadas no contexto do mercado. Identificação de tendências e demanda do mercado A participação de Popó e Bombon em um evento de luta mostra a importância de reconhecer e capitalizar as tendências e demandas do mercado. Ambos os lutadores aproveitaram a popularidade do esporte para atrair espectadores e gerar interesse. Posicionamento estratégico Popó e Bombon ocuparam posições estratégicas no mercado de lutas, cada um destacando suas próprias habilidades e experiências para atrair diferentes segmentos de público. No mercado, é crucial identificar e ocupar um nicho específico onde sua oferta se destaque e atenda às necessidades dos clientes de forma única. Competição saudável A competição entre Popó e Bombon demonstra como a concorrência pode impulsionar a inovação e a excelência no mercado. Ambos os lutadores foram motivados a apresentar seu melhor desempenho para superar o outro, o que resultou em uma luta emocionante e cativante para o público. No mercado, a competição saudável pode levar à melhoria contínua de produtos e serviços. Reputação e credibilidade A reputação e a credibilidade de Popó como um ex-campeão mundial de boxe desempenharam um papel importante na atração de espectadores e na legitimidade do evento. No mercado, construir e manter uma reputação sólida é fundamental para conquistar a confiança dos clientes e garantir o sucesso a longo prazo. Inovação e adaptação O sucesso do evento de luta também destaca a importância da inovação e da capacidade de adaptação às mudanças no mercado. Os organizadores do evento precisaram inovar e oferecer uma experiência única aos espectadores para se destacar em um mercado competitivo. Da mesma forma, as empresas precisam estar atentas às tendências emergentes e adaptar suas estratégias para permanecerem relevantes. Maximização de oportunidades A participação de Popó e Bombon no evento de luta ilustra como aproveitar as oportunidades disponíveis para alcançar o sucesso no mercado. Ambos os lutadores reconheceram o potencial do evento para promover suas marcas pessoais e alcançar um público mais amplo. Essas lições da luta entre Popó e Bombon oferecem insights valiosos sobre como identificar oportunidades de mercado, posicionar-se estrategicamente, competir de forma saudável, construir reputação, inovar e adaptar-se às mudanças no ambiente de negócios. O evento da luta entre Popó e Bombon oferece diversas lições logísticas valiosas que podem ser aplicadas em diferentes contextos. Aqui estão algumas das principais lições. Planejamento antecipado e coordenação de recursos O sucesso de um evento como esse requer um planejamento meticuloso com antecedência. Desde a reserva do local até a contratação de pessoal de segurança, equipe médica, técnicos de som e iluminação, é essencial coordenar todos os recursos necessários para garantir que o evento ocorra sem problemas. Gestão de estoques e suprimentos Para um evento desse porte, é crucial garantir que haja estoque suficiente de equipamentos e materiais necessários, como luvas de boxe, protetores bucais, água, alimentos e outros itens essenciais para atender as necessidades dos participantes, equipe e espectadores. Logística de transporte A logística de transporte desempenha um papel fundamental na garantia de que todos os envolvidos no evento cheguem ao local no horário correto. Isso inclui coordenar o transporte dos lutadores, suas equipes, árbitros, equipe técnica e outros envolvidos no evento. Segurança e controle de acesso A segurança é uma preocupação primordial em eventos esportivos. Implementar medidas de segurança adequadas, como controle de acesso, revistas de segurança, presença de equipes de segurança treinadas e sistemas de vigilância, é essencial para garantir a segurança de todos os presentes no evento. Gestão de multidões Gerenciar uma multidão de espectadores requer planejamento cuidadoso e coordenação eficaz. Isso inclui o design adequado do layout do local, a implementação de medidas de controle de multidões e a prestação de orientações claras e informações de segurança para os espectadores. Gerenciamento de resíduos e limpeza Após o evento, é importante garantir a limpeza e a remoção adequada de resíduos e detritos. Isso envolve o planejamento de serviços de limpeza e a disposição adequada de resíduos para manter o local limpo e seguro. Comunicação efetiva A comunicação eficaz é fundamental em todas as etapas do evento, desde o planejamento até a execução. Isso inclui fornecer informações claras e precisas aos participantes, equipe e espectadores, bem como garantir uma comunicação contínua e aberta entre todas as partes envolvidas. Essas lições destacam a importância da logística em eventos de grande porte e como uma gestão eficaz pode contribuir para o sucesso e segurança do evento. O planejamento cuidadoso, a coordenação de recursos, a atenção aos detalhes e uma comunicação clara são fundamentais para garantir que tudo ocorra sem problemas.